Olá, bem vindos ao vosso treino do dia. Hoje temos um treino com três partes. Aquecimento, força muscular e o óculos. Para o aquecimento vão ter quatro exercícios em que vão ter que fazer três rodas desses quatro exercícios. O primeiro exercício são dez pelos pés. Em prancha, vou levar o braço para cima, levar a crença para os braços e voltar à posição inicial. O segundo exercício são dez soltantes. Toco com a minha mão no ombro dez vezes. Cinco para cada lado. Terceiro exercício, dez lanchas alternadas. Passo atrás, com o meu joelho bem mais abaixo, só ao seguir, subo, volto à frente e troco a perna. Cinco para cada lado. São dez lanchas. Para terminar, vinte segundos, empréstimo. Colocamos todos no chão. Anca, algumas pessoas soltantes. E aguardamos aqui vinte segundos. Vão aquecimento pessoal. Pronto, força muscular. Temos três exercícios em que vão descansar um minuto entre exercícios. E vão fazer tudo três rodas. O primeiro exercício chama-se Gorilla Sports. Podem usar uma mochila, um garrafão, algum objeto que tenham em casa. Vão colocar o objeto à vossa frente. Vão fazer um agachamento em quatro segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Subo em dois segundos. E volto a descer. Quatro. Três. Dois. Um. Um. Dois. E fazemos oito a doze repetições. Oito no mínimo. Doze no máximo. Descansamos um minuto. E vamos fazer. Se vão em vinte. Se não em vinte. Se não em vinte o zero. Então como viva que nós nos levamos no chão. Os braços estão na frente esticados. Vamos puxar os braços para trás em dois segundos. E para a frente em dois segundos. Os braços estão sendo esticados. Mínimo dez repetições. Máximo de doze. Para terminar. Vamos fazer. Fundos. Num banco. Num sopá. Numa mesa onde conseguimos. Podem fazer dois tipos. Podem fazer com as pernas esticadas. Que aumenta a dificuldade. Ou podem fazer com os leitos flexitos. Como o apoio do pé completo. E o objetivo é fazermos. Quatro segundos para baixo. Aguentamos dois segundos. E subimos. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. E subimos. Fazemos no mínimo. Doze. E no máximo. Quinze repetições. Três rondas tudo. Um minuto de descanso. Quatro exercícios. Para o alto. O alto. Igual dois é um em mão. Every minute or no mínimo. Ou seja. Cada minuto. Vocês têm uma tarefa para fazer. Nos primeiros 60 segundos. Têm de soltar cinquenta jantins jacks. Pés juntos. Mãos cá em baixo. Vamos afastar e soltar as mãos em cima da cabeça. E voltar a soltar. Um movimento fluido fica assim. Um. Dois. Três. Até cinquenta. Tenho 60 segundos para fazer isto. No minuto a seguir. Têm de fazer. Doze. A dezesseis. Lunges. Com um objeto à frente. Podem utilizar. Uma mochila. Um garapão. Ou um objeto com carga. Consigo colocar à nossa frente. Vão dar um passo atrás. Tal igual que fizemos no aquecimento. Tocamos com os joelhos no chão. Ou vamos até o máximo de amplitude que conseguimos fazer. Voltamos à frente. E voltamos a soltar um movimento para o outro lado. Se o objeto for pesado e não conseguirem controlar o movimento. Podem fazer exatamente a mesma coisa sem o objeto. Passo atrás. Volto à frente. Mínimo. Doze. Máximo dezesseis. Último exercício. E no terceiro minuto. Vamos fazer remadas com o objeto. Inclinamos à frente. Puxamos o objeto à barriga. E voltamos a esticar os braços. Costas totalmente direitas. Olhar para a vossa frente. Puxamos. E relaxamos. Mínimo dez. Máximo quinze. Remadas. No quarto minuto. Voltamos a fazer o jumping jacks. Quinto minuto. Lunges. Sexto minuto. As remadas. E vamos fazer isto durante quinze minutos. Bom treino. Amém. Sexto minuto. Sexto minuto. Planeta.